Olha a dona das quartas-feiras aqui, bom dia, excelente dia, eu mesmo falei no final, Lilia Guiara, a dona das quartas-feiras, só que hoje, né, é quarta-feira, óbvio, mas não vai ter o quadro faça e venda, aquele que ela tradicionalmente ensina receitas, e aí você pode revender para fazer um dinheirinho a mais, um din-dinzinho a mais, hoje o que você vai fazer, o melhor já fez, né, Lilia, conta para a gente. Hoje é uma quarta-feira especial, foi uma mini ceia de final de ano, para os nossos amigos. Então, quer ver, Rony, primeiro para você que está aqui, né, vem com a câmera aqui, Rony, por favor, sem querer, sem querer, uma vez trabalhava numa TV, que o apresentador enchia tanto o saco dos câmeras, olha, faz isso, faz aquilo que o câmera falou, tô, faz você então, pô, mas não é o caso, né. Primeiro aqui, Rony, por favor, vamos fazer a narração de pratos da ceia, o que temos aqui, Lilia? Arroz branco, arroz, é, arroz agrega, que é com cenoura, ervilha. Tá, tá, e passas ao redor. E passas, é, coloquei ao redor para não misturar, porque quem gosta, pega, quem não gosta, não pega. Ah, boa, ah, bacana, olha só, olha só, a sugestão bem legal, quem não gosta, não vem misturadão, boa. Pô, bem, olha, parece uma coisa tola, boba, mas prática. Há passas ou as passas ao redor, quem quer, pega, quem não quer, não pega, e quem não quer nenhuma, nem outra, vai comer na esquina e não enche a nossa paciência, né. Aqui temos a popular raba, 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 raba nada, não é? Isso aí. Raba nada, que não tem muito segredo, né? Não, super. Tá, aqui temos umas batatas deliciosas, parece que eu compro no frango da padaria perto de casa, e o que mais ali? Muito melhor essa. É, lógico. É um frango, é um frango assado. Prefiro esperar, provar, depois te falo. É um frango assado com batata. Isso. Flango? Flango. Flango assado com uma fata, tá? Isso aí. Aqui o que temos, que parece que é uma das estrelas do dia. É uma costelinha com barbecue. Opa, moliu barbecue, hein? Uma costelinha com barbecue. Costela gostosa, hein? Ah, e uma carninha gostosa, né? E essa que se mexe no prato, ah, minha nossa senhora. Rony, vem cá, por favor. Aqui o que temos... É uma farofa de alcapada. Pera aí que ele vai chegar, alcapada. Olha, que bacana, hein? Farol de patrão, né? Farofa de alcapada. Aqui o que temos... É uma salada verde com cenoura, repolho. Perfeitamente. Aí esse, o tomate, o tomate. Esse tomate é uma tulipa de tomate, ó. Você consegue... Como é que é? Ah, que legal, bacana. O que é que temos dentro do tomate? Requeijão e ricota. Requeijão e ricota, perfeito. E ali ao lado que temos, uma outra salada do quê? É uma outra salada de tomate seco com alface e tomate cereja. Bom, perfeito. Então hoje é uma ceia que a gente vai fazer, não é? É em comemoração já a essa reta final de ano, a celebrar a vida, a celebrar a alegria, o bem-estar. É celebrar que estamos empregados, que isso é muito importante, não é? Então hoje você não vai ensinar, é isso? Isso, não vou ensinar. Mas é uma ceia que você recomenda por quê? Mas eu vou dar uma dica. Dê agora. Quem quiser fazer ceia, porque ceia nada mais é do que o arroz, um frango, um pernil, um chéter que você asa. Sim, sim, um bacalhau. Você consegue quase 300% de lucro. Como assim? De que jeito? Você compra o material, né? E você vai fazer uma ceia de Natal para quatro pessoas, em torno de 450 reais. Peraí, então. Com essa quantidade que tem aqui? Ah, não. Com essa quantidade não, com essa... Com essa quantidade não, com esses pratos, né? Isso. 450 reais. Para quatro pessoas? Para quatro pessoas. Que é o que você fez aqui? É o que estão vendendo no mercado. Ah, não, é muita coisa, poxa. É o que estão vendendo no mercado. E você gasta em torno de 90, 100 reais. Ah, perdão, agora que eu... Desculpa, o Tico e o Teco aqui estão confusos hoje. Então, vamos lá. Se você comprar no mercado, essa ceia que o Rony está mostrando no detalhe, se você comprar ela pronta no mercado, no empório, seja onde for, mais ou menos 400 reais. A Lili está falando, se você comprar e preparar mais ou menos... Uns 90, 100 reais. Rapaz, vale a pena. Vale muito a pena, né? Final de ano, vender ceia é uma das opções, depois da Páscoa, que mais rende lucro. Tá, deixa eu te perguntar, também não estava no script, mas você aceita encomendas agora para esse final de ano ou você não trabalha assim? Não, agora já, esse ano eu estou... Já fechou. É, esse ano... Ah, vai viajar, né? É, viajo hoje. Hoje? Tia, me aguarde, estenda... Olha, vai para Fortaleza, Ceará, hein? Olha, é para mandar um abraço para quem não pôde vir. E quem é que não pôde vir, que eu não sei? Depois eu falo quem é. Não, primeiro eu vou falar quem está aqui. Quem não veio vai esperar. Não, quem não veio vai esperar. Vou falar primeiro de quem está aqui. Quem não veio vai andar que o mundo é grande. Ah, vai, pô. Um abraço para quem não pôde vir. Ah, também, pô. Quem que é isso? Estou brincando. Deixa eu mandar um abraço para o Eli, é de Forte Organ. Já vou explicar porquê. O Eli, que é nosso parceiro aqui diário, é com Forte Organ. São muitas as câmeras, eu me perco com esse aparato tecnológico. Então, aqui, né? O Eli de Forte Organ, que é nosso parceiro, mas hoje deve estar lá na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, não é? Seu Mário. Bom dia! O Milton, de Cogumelo do Sol, não é? Milton e Mário, a dupla MM, como eu sempre falo, MM não é chocolate o bom. O bom é a dupla Milton e Mário. O Milton que está aí cuidando das empresas e mais alguém não. Dos dois, né? De que programamos, né? Esses não vieram, mas quero abraçá-los, né? E quero registrar. Quem que vai mostrar, Rony? Vai você? Pode fazer close, pô. Vou pedir que eles fiquem de pé, atendendo a pedidos do público brasileiro. Olha, é maneiro de ficar com a ficha, então eu vou ficar com a ficha na mão. Vou apresentar... Ah, vamos primeiro com os homens, né? Ó, Ricardo Edigar. Deixa o Ricardo se posicionar ali para apresentar o seu Mário. O Homem do Cogumelo do Sol. Ei, seu Mário, bom dia, está tudo bem? Tudo bem, cara. Saudade do senhor, viu, seu Mário? Volta, deixa um dinizinho aqui, vamos nos ver novamente. Volta, seu Mário, pô. Volta aqui, ó. O que o senhor me trouxe aqui? Opa, Cogumelo do Sol Kit. Puxa, muito obrigado, muito obrigado. Seu Mário, que também é um dos parceiros da Rede Brasil de televisão, vou abrir, tá, seu Mário? Pera aí, Lili, ajuda aqui. Não, deixa, não, deixa, fica aí, fica aí. Pera aí, só abrir aqui. Pera aí, porra. Ah, presente eu abro, né, seu Mário, para mostrar. Olha, olha aqui, Lili, olha aqui, você aqui. Aí, opa, olha aí, ganhei um kit de Cogumelo do Sol, aqui que o seu Mário está me presenteando. Muito obrigado, seu Mário. Leve um abraço ao Milton. Está aqui o seu Mário de Cogumelo do Sol, verdadeiro, legítimo, há tantos anos no mercado, né? E o seu Mário, que é nosso parceiro também da Rede Brasil de televisão. Muito obrigado, seu Mário, por estar aqui. Então, hoje, o que a gente fez? Foi uma ideia do João Borges, nosso diretor, é com a Robertinha Tuma, com a Bianca Carina Silva, de convidar aqueles que foram, alguns, né, alguns que foram parceiros ao longo do ano com a gente. Seu Mário é um, o outro é nosso querido Chayã. Oi, meu Deus, o iraniano barra brasileiro. Oi, tá. Meu Deus do céu, bom dia. Bom dia, tá tarde de você. Vou te falar, tá demais, hein? O iraniano barra brasileiro de King Inframagnet. É o colchão que o Chayã representa, fabrica, produz, enfim, espalha pelo Brasil inteiro. Também parceiro nosso. Falo que é o iraniano barra brasileiro e vai ter uma festa, quando é que é a festa? Sexta-feira? Agora, sexta-feira de ano de junho. Que festa que é? Que festa que é? Essa festa chama Noite de Yalda. Noite do quê? Yalda. Yalda. O que é Yalda? É uma noite mais longa da minha terra. Quando acaba inverno, a última noite é uma noite mais longa. E aí, é uma cultura iraniana? Uma das festas mais antigas da Pérsia. Ah, tá. E vocês vão fazer essa festa aqui em São Paulo? A gente vai fazer essa festa. E o que que rola na festa que você possa contar? Pelo amor de Deus, olha o horário, tem crianças nos vendo, por favor. Até meia-noite rola coisa boa. E depois da meia-noite? Seja o que Deus quiser. Não dá pra falar aqui. É mesmo? Senta aí, obrigado por ter vindo, hein? Olha, além do Chayam, por isso hoje os profissionais da área comercial, profissionais da área do merchandising, aqueles profissionais que anunciam, que oferecem produtos, convidamos alguns pra fazer uma homenagem a eles, as empresas que representam, é nessa ceia que a Lilia Guiar está comandando junto com a Camilinha, não é? Isso. A Camila, daqui a pouco faço questão que ela venha, que também é uma... Ah, não. Até a Elis veio hoje? Né? Dois dias seguidos ela acompanhando o programa. Tá, tá. Ou é coisa boa, vai ser a tragédia danada que vem por aí, mas vamos aguardar, né? Bom, aí eu tenho também aqui Lívia, meu Deus do céu. A Lívia que é de Delínea Corpus. Lívia, vem acá por favor. Eu sei que você adora que eu faça essa situação. Bom dia. Bom dia. É de você aparecer de corpo inteiro, que você sempre me pede isso, não é verdade? Então, por favor, Rony, fique aqui por gentileza, por favor. Dos pés à cabeça, por favor, calma, 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 segura a ansiedade, calma, gente. Olha aí, olha aí, por favor. Por favor. Lívia, eu sei que você vai homenagear minha mãezinha, mas ela não tem culpa disso, pode ser uma voltinha por gentileza. Por favor, por favor, por favor, por favor. Olha aí, Lívia, a garota Delínea Corpus, primeiro de tudo, muito obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Nada. Quero saber o seguinte, o ano foi positivo, profissionalmente foi bom, pessoalmente foi bom, o que você já pode contar pra gente? Tudo bom. Eu estava conversando esses dias com algumas pessoas, eu vejo muita gente reclamando, mas eu não posso reclamar de absolutamente nada também, foi maravilhoso e eu estou na expectativa de melhorar ainda mais. O Rony, que é aquele moço no equipamento, né, no seu repórter cinematográfico, pediu antes do programa, quando ele viu você chegando, que eu perguntasse, de onde é este sol, essa marca de verão? Nossa. É, ele que pediu, só sou o porta-voz. Eu sou o porta-voz desde segunda. Por quê? O que você fez? Porque aqui ela está vermelhinha. Olha o meu vestido. Por quê? Onde foi? Que situação aconteceu pra você ficar assim? Ah, fui pro Guarujá no sábado. Rony, pronto? Matou a sua curiosidade? Faça aí com a câmera, matou a sua curiosidade, olha lá, viu? É, pô, sente-se lá, por favor. Muito obrigado, viu? E por fim, ou por último, nem é por último, quero apresentar, Alessandra, que também é a garota de Línea Corpus. Por favor, vem cá. Também vou atender ao teu pedido. Não, vocês pedem, pô, por favor. Peraí, posiciona. Peraí, peraí. Dos pés à cabeça, por favor. Deixa eu sair pra não estragar a imagem. Por favor. Vai. Vai. Volta agora, Rony, por gentileza. Novamente aos pés. Por favor. Por favor. Agora, novamente, de volta ao eixo central, ela vai fazer a volta como a Línea fez. Peraí, deixa ele subir novamente a imagem. Agora, aquela tradicional voltinha que você também tinha me pedido. Peraí. Isso! Ô, Alessandra, como é que é você e Línea? É você, é sério mesmo. Agora, eu brinco de falar sério e com todo o respeito, vocês sabem disso. Vocês são lindas mulheres, né? E normalmente essas mulheres, ou vocês, mulheres que fazem essa parte comercial em TV, são sempre todas muito bonitas, né? É o ingrediente básico ou a simpatia tem que estar em primeiro lugar? O que você fala disso? Qual é a técnica que você usa pra oferecer os produtos, como é de Línea Corpus, que é aquela cinta modeladora, que vocês representam com mais um creme, com todo um aparato, né? Principalmente para mulheres. Como é que é a técnica de se conquistar o telespectador? A simpatia ajuda muito, tô aqui. A simpatia ajuda muito, com certeza, acho que é o principal item, assim. Mas a empatia é muito mais, é a gente entender o que o telespectador de casa tá precisando. Perfeito. E a gente se conectar com ele através da câmera, né? Sim. Pra entender o que ele tá precisando, pra gente poder falar do produto. Eita, coisa boa. Isso é o principal. Tá bom, muito obrigado. Sente-se lá, por favor, tá? Jair, tá sendo respeitoso, Lívia, com vocês? Tem alguma denúncia? Eu tenho uma pergunta. Não, você quer dar uma voltinha? Eu não faço voltinha. Não, vai dar uma voltinha na avenida, na rua. Não, o que é isso? Vem cá, então, levanta. Não, agora eu fiquei chateado. Agora eu fiquei chateado. Não, levanta aqui, tem que fazer igual, é verdade, é verdade. Pera aí. Pera aí. Vem pra cá. Pônei, mostra a tranqueira, ô, quero dizer, mostra o chá aí dos pés da cabeça, por favor. Pera aí. Tô chateado. Olha lá. Eita, coisa boa. Olha lá, vira, vira, vira agora, vira agora. Pera aí. Ah, não, vira também. Ah, minha nossa senhora. Escuta, eu vou te perguntar mesmo, não vai, pelo amor de Deus. No Irã, vocês podem ter três mulheres ou não? É boato isso? Pode ter cinco registrados e demais, cem registrados. E lá é verdade que pra ter respeito mesmo da sociedade tem que ter a esposa e umas amigas? Tem. E você tinha lá? Eu tenho ainda. Ainda tem? Mas você tá aqui, elas ficaram lá, pô? É, você vai, viaja lá, tem que, né? Quando que você viaja, eu viajo lá, tem que ter alguém lá. Você conta se quiser, tô falando sério, que eu sei, mas não sei se publicamente você quer contar. Por que que você veio pro Brasil? Eu venho por conta das mulheres. É sério, né? Pode contar então? Pode. Você veio, uma moça que você conheceu, como é que é a história? Sério, conta. Senta aí, pô. Fala se você quiser. Eu conheci uma moça, qual câmera? Me fala. Escolha uma das oito aí, você que sabe. E essa aqui do Ricardo Delgado? Vai lá, conta aí. Ó, eu conheci uma moça, uma menina, aí a gente começou de conversar, tal, tal, aí ela um dia falou pra mim, você não quer vir aqui conhecer o Brasil? Eu falei, lógico que eu vou. Aí eu venho e nunca não voltei. E tá com ela, não? Não, não tô com ela. Eita, não deu certo? Eu tô com os outros agora. Ah, nada, mas foi substituída a moça. Você tem boa aceitação no mercado, né? Não, eu tenho. É bom, né? Graças a Deus, os brasileiros me aceitam tão fácil. Ótimo. Que não fica assim. Ótimo, senta aí, senta aí. Ô, seu Mário, me diga uma coisa, seu Mário. Ah, mas daí ele vai ficar de costas pra câmera, caramba. Então, vamos dar uma posicionada na volta no intervalo, né, Ricardo? A gente fica de frente pra ele. São onze, que horas? São onze, onze e dezoito. Quem de vocês vai chamar o intervalo aí? Lívia, você. Escolha uma das câmeras. Qual que ela vai? Qual que ela vai? Vai lá do Rony, aquela, ó. Vai lá, chama o intervalo do Papendi aí, que na volta vocês vão. Bom, vamos comandar o programa, vai. Continuem aqui com a gente. A gente vai pra um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais aqui no Papendi. E aí, vem cá, vem, 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 vem. São onze da manhã, vinte e três minutos, horário brasileiro, liberão, hein? Pra você que nos viu aí, muito obrigado. Um abração grande, um abraço do Fatioli, abraço do Tamanduá, né? Abraço do Tamanduá, o bichão é grandão aqui. Então, um abraço assim, bem abraçado, né? Muito obrigado, hein? Alô Nordeste do Brasil, alô Interior do Estado de São Paulo, alô São Paulo Capital, alô Ribeirão Preto, alô João Pessoa Paraíba, alô Porto Alegre, ao Rio Grande do Sul como um todo, alô Teresina Piauí, alô Paraguaçu. Tem Paraguaçu Paulista em São Paulo e Paraguaçu de Minas Gerais. Um abraço a todos aí em Paraguaçu. Alô meus amigos de Sorocaba, Interior do Estado de São Paulo. Um abração grande a você, pelo mundo inteiro, vendo a gente. Muito obrigado também. Deixa eu chegar aqui pertinho do seu Mário. Seu Mário, o rei do cogumelo do sol. Seu Mário, ó, quero saber o seguinte. Por que que o senhor está há tantos anos, e aquela câmera a gente separou pro senhor, do Ricardo Eligar, há tantos anos no mercado e fazendo sucesso há tantos anos? Por quê, hein? Eu acho que é porque tomo o cogumelo do sol, né? Mas cada dez anos eu dou uma reformada, sabe? E pego normalmente esse período de dezembro até março. E pego exatamente nesse período que eu estou. Então eu estou com certa dificuldade de movimentação. Nada. Por isso eu estou de pé. Mas a felicidade é estar aqui com vocês, curtindo esse fim de ano, que se não foi fácil, foi bastante difícil. Sim, sim. Mas estamos revertendo situação e se Deus quiser, tudo será melhor a partir de agora, não é verdade? Seu Mário, o senhor tem, e eu sempre falo isso quando apresento, né, cogumelo do sol junto com o senhor, com o Milton. São 24 anos, é isso, na TV, nas TVs? Exatamente, nós começamos a produzir cogumelo em 1994, né? Tá. Então... É, 18, é, não, 24, perdão, 24, é. Então, nós estamos completando 24 anos. E na comercialização, a gente começamos em março de 1995. Olha aqui a plantação, onde é que é a base de vocês? É fora de São Paulo? É, no sul de Minas, na região de São Sebastião da Bela Vista. Tá. É um município vizinho de Pouso Alegre. Ah, tá, tá. O senhor é nascido no Brasil ou no Japão? Aqui no Brasil, perto de Bauru. Qual cidade? É uma cidade chamada Pongaí, que parece que nem tem no mapa, né? Tá, qual o nome? Pongaí? Pongaí. Pongaí, sim, sim. Pongaí. E meu pai era militar, toda época da Segunda Guerra ele sumiu, escondeu, depois escondeu mais ainda, né? Tá, legal. Seu Mário, fique aqui, fique, já está com a gente, sempre um prazer. Quem é aquela moça ali que está fazendo imagem do senhor? Aqui do lado da câmera, essa moça, quem é? A sua nora, a esposa de Milton, qual é seu nome? Elizabeth. Ah, que Milton sempre fala de você, a sua nora, Elizabeth, que está fazendo imagem, seja bem-vinda também, levei um abraço ao Milton, hein? Olho nele, hein, que ele tem andado muito elegante por aí, hein? Diz ele que trabalha e viaja muito? Não vamos causar discórdia nessa época do ano, né? Ó, vamos fazer a primeira vez? A primeira, não, a primeira é aquela brincadeirinha lá. Ô, Roberta, Robertinha Tuma, que hoje está na nossa retaguarda. Ô, Roberta, o que que o João Borges, você e a Bianquinha Carina bolaram aí? Qual que vai ser a... Ah, brincadeira, seja lá qual é o termo, que a gente vai fazer a partir de agora, ô, Roberta? Pati, olha, a gente quer comprovar que todos eles são bons vendedores. Tá. Então hoje eles vão fazer merchan, só que o merchan do bem, merchan solidário pra gente. É, só pra deixar claro, porque senão parece que o que eles fazem diariamente não é do bem, também é do bem, ué, boa. É, tudo, é, não que eles oferecem, senão vai parecer que eles oferecem só porcaria, não, calma, menos, né? É um merchan de fim de ano, na verdade é um fim do ano. Agora, Robertinha Tuma, agora você se superou, viu? Você está demais, teria sido algo de ontem para hoje que teria acontecido, Roberta? Não. Tá bom. Vamos lá, Alessandra, onde que ela fica, Roberta, aqui onde eu estou? A gente vai ter o plasma. Ah, tá bom. Fica paradinha lá que a gente vai ter falso desse. Peraí, vamos ver, tá no jeito aí, Alessandra? Peraí, ó, agradecer ao Marcelão que tá fazendo as imagens, que é primo de primeiro grau, né? É do Cauê, né? Do Fatiolinho, né? Mas depois brigaram, uma briga numa ceia de Natal também, coincidentemente, aí nunca mais falaram, né? Marcelão, tá na câmera, seja bem-vindo. Você não vem comigo. Nada, vai você aí, se vira aí, ó. Então, como a Roberta falou, a nossa ideia era essa, era não, é essa. De eles falarem um texto que não é comercial, mas vamos ver se eles convencem a gente. E me fala, Roberta, me dá ok aqui? Nada, você quer fazer como se fosse gravação? Então vai, que a gravação tem que contar um, dois, três, senão não começa. Pode ir. Um, dois, três, vai. Você sabia que nunca se deve deixar ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa? Isso mesmo. Dá pra acreditar? Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. Não perca essa oportunidade. Gente, o ano tá acabando e a promoção também vai acabar. Então, faz o seguinte, corre atrás do que você quer. Você pode vencer, sim. Acredite. Ligue agora e garanta o seu sonho que é por tempo limitado. E eu tô avisando, hein? Ah, boa. Só que fica aí, quer ver? Fica aí, fica aí. O Ricardo é ligar, posiciona, Ricardo. Não sei se o pessoal... Vai um pouquinho pra lá, que gordinho, precisa de espaço. Isso, ó. Eu não sei se as pessoas em casa... Deixa eu ficar assim também, que é o grandão, né? Não sei se as pessoas sabiam como é que é. Volta no texto da Alessandra, Robertinha. Robertinha, o Filipinho, o Sampaio, o Saraiva e o nosso Ivo Barreto, né? Volta. Volta lá no começo, ó. Esse texto, dá pra mostrar, Ricardo? Vamos lá? Pra mostrar o que ela lê. Ó. E qualquer um dos colegas, quando tem um texto maior, é assim que lê. Ah, mas assim tá feio, pô. Tá cortando. Pera aí. Vira pra ele. Vira, que agora não precisa nem ler. É isso. Faz uma adaptação. Não, não tem problema. Programa ao vivo, pô. Ó. É esse texto, mostra lá outra vez. Vira um pouquinho pra lá. Vira pra lá, Marcelão. Pro Ricardo mesmo. É, vira pra ele. Faz cruzineio, né? Isso, ó. É esse texto, é assim que ela lê. Vai, lê aí. Vai, vai. O que tá aparecendo. Dá pra acreditar? Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. Então, não perca essa oportunidade, gente. O ano tá acabando e a promoção também vai acabar. Então, corre atrás do que você quer. Você pode vencer? Sim. Acredite. Ligue agora e garanta o seu sonho. Por quê? Porque é por tempo limitado. Olha, aí quem tá vendo, daqui a pouco é o Chayanne, né? É. Quem tá vendo deve falar, pô, que moleza. É uma moleza, é moleza, não é? Não é moleza? Não dá pra ler fácil? Dá pra ler fácil, porque a gente tá acostumado também, né? Não é assim. Ó, contar uma situação. Uma vez, onde que eu trabalhava... Ah, eu vou te falar uma coisa. Na delínea não tem esse texto não, né, Lívia? Não tem o texto? Na delínea a gente fala, ó... Delínea Corpus com a cinta... Você tá com a cinta modeladora? Hoje não, mas já usei, né? Tá. Você tá com a cinta... Vocês não precisam, cara. Vocês já nasceram... A gente já reviu. Vocês já acordam prontas, hein, Chayanne? Eu tô, eu tô com a cinta. Vocês já acordam maquiadas, perfumadas, arrumadas, já? Tem toda uma produção, gente. Duas horas de preparação? Ó, uma vez foi na... Acho que foi na... Ah, não, foi na Record, foi na Record. Apresentar um jornal de manhã. E aí o óculos quebrou. Sei lá o que aconteceu em casa. Ah, lembrei. Eu dormi com o óculos no rosto, me virei, deitei em cima do óculos. O que você acha? Virou um... Virou uma... Virou qualquer coisa, né? E aí eu não enxergo. Sem óculos eu não enxergo. Se eu tô vendo vocês de perto, mas de longe eu não enxergo. Eu não conseguia ler o TP, que é o, né? O teleprompter, né? Aí o motoqueiro foi a Santos, que na época eu tinha deixado outro... Eu morava em Santos, subia e descia. Aí ele foi buscar o óculos, chegou em cima na hora. Mas se não, ia ser uma briga. Mesmo a letra sendo grande, como vocês viram, é longe, né, Lívia? É ficar distante, ficar ruim pra ler, né? Mas daí deu tempo, graças a Deus. É facinho de ler, né? Não tem problema, né? Facinho de ler, não tem problema. Legal. E aí a gente também tem que pôr alguns cacos, que a gente chama, né? Pra não ficar uma coisa, né, aquele texto lido e tal. Sim, sim. Legal. Legal. Volte pra cá. Então, beleza. Ah, vem cá. É verdade... Ah, vai, pô. É verdade... Vem cá, Lívia, sobe aqui. Sobe aqui não, levante aqui, né? É verdade que vocês profissionais, né, dos produtos que representam, que falam, têm de obrigatoriamente usar os produtos? Então vocês têm que usar a cinta, algo assim, é? Sim. Eu não desgrudo da minha cinta. É, de verdade, mas eu uso pra dormir. Às vezes põe pra ir na academia, porque realmente a gente vê o resultado. E a gente falava que a gente usa, é muito mais fácil, né? A gente começa a falar com a propriedade. Sim, sim. Então... A empresa pede isso também, né? Quando a gente vai começar um produto, a empresa já manda o produto pra gente usar e é o que a Lívia falou, pra gente falar do nosso resultado também. Legal, legal. Sentem-se, por favor, ó. Já tem o... O que que temos aí? Suco, tem uma aguinha... É... E depois, se você se comportar, se você se comportar, depois a gente vai beber um... Pra fora do ar. Ah, tem aí pra gente, hein? Ó, o Chaim agora, vai lá no monitor? Vai lá, Chaim. Então vai lá, Chaim. São 11h32. Vou lá, vou lá. Hoje, como vocês perceberam, um programa diferente. É uma homenagem que a gente está fazendo, viu? A vocês e na figura do seu Mário, que é o mais experiente profissional da área da comunicação comercial do Brasil. Seu Mário tem esse currículo, esse handicap, né? Ó, tem mais um texto. Vamos ver o que o Chaim vai falar? Um, dois, três, vai. Olha a hora, olha a hora. Agora são 11h32. Horário de Brasília? Brasília. Brasileiro de verão. Brasileiro de verão. Gente, presta atenção no recado que eu vou falar pra vocês. Esse produto que eu vou falar pra vocês, não tem nada melhor que esse produto. Você já pensou um abraço apertado do seu amigo? Você vai perder esse chance de pedir um abraço apertado do seu amigo, ou seu vizinho, ou sua vizinha? Esse produto é capaz de curar os corações amargurados. É difícil essa palavra, mas eu não consigo falar. E fazer nascer sorrisos, assim ó, igual eu. Momentos mais negativos na sua vida. Adrenalina e muita carícia. É isso daí. Então chega de perder seu tempo. Por quê? Sabe por quê? Porque tempo é limitado. Você tem que ir agora, pegar seu telefone e ligar e pedir um abraço apertado para sua vizinha, seu vizinho, seu amigo, eu, Luciano Fatioli, sua mãe, seu pai. Vai lá, beija o mal da sua mãe. Porque é muito difícil ficar longe da sua mãe. Eu tô sentindo isso, porque faz tempo que eu não tô vendo minha mãe. Aqui eu fico emocionado, nesse momento. Você que tá do lado da sua mãe, da sua família, tem gratidão. Porque é muito importante você ter sua família perdido em você. E começo desse ano, curte com sua família esse ano novo. Então, liga já agora para sua família, seus amigos e pede um abraço apertado deles. Tá, olha, vou falar uma coisa. Olha, 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 essa foi boa, essa foi boa aí. Vai, Lili, vai, vai. Pô, fiquei emocionado também de ver você falar. Sua mãe ficou lá. Ficou. Ficou no Irã. Quantos anos você tá aqui? Faz quatro anos. E nesses quatro anos você não voltou mais? Voltei, vai fazer um ano e dois anos quase que eu não vejo. Tá, e agora alguma coisa programada para esse ano? Ela vir ou você ir? Se Deus quiser, eu vou agora, agosto do ano que vem eu vou. Tá, tá. E é só você de filho? Não, eu tenho três irmãos. Tá, mais velhos, que estão aqui ou estão lá? Mais velhos, eu sou caçulo. E você sabe que caçulo é o filho mais chegado nos pais. É verdade. Lá seu pai e sua mãe são vivos? São vivos, graças a Deus. E seus pais, seus irmãos moram lá ou aqui? Todos moram lá. O único que saiu de lá. Ah, só vem você, você veio sozinho? Sozinho. Tem parente aqui, chegou aqui com a cara e com a coragem? Exatamente. Não tem parente nada aqui? Nada. Não tinha? Parente continuou sem tema. Hoje eu tenho os amigos, gente, eu tenho os amigos, amigas. Eu tenho você. Muito obrigado. Melhor amigo meu no TV, o gente que fala, às vezes eu mando mensagem para você. Você é muito gente boa, eu pego muita energia positiva com você. É, muito obrigado. Olha, eu conto até uma passagem, eu liguei para o Chayam semana passada, não, você me chamou, né, para falar algo, eu não me lembro qual, ah, para falar da festa, né? Festa. E eu falei, pô, Chayam, já ia te ligar, ia mesmo. O Chayam é do King Inframagnet, que é um colchão que está no mercado já há muito tempo, não é? É entre alguns que temos. E eu liguei para o Chayam para dar uma satisfação a ele, que eu acho, é o meu jeito de ser. Eu falei, Chayam, não sei se você tem assistido, nós estamos com outro colchão, que é o Super Conforto, que é uma outra empresa, mas só para te dar essa satisfação que você sabe que faz parte do mercado, enfim, é o meio publicitário, é assim. Ele falou, ô, o Fatiuli, aqui do jeito de ser, obrigado por ter falado, eu já sabia, mas não sei, me deu vontade de falar isso a ele, porque independente da relação comercial, independente, pô, ele é um cara muito bacana, você sabe disso. E aí eu me senti na obrigação, tive essa preocupação de dar uma satisfação a ele e fiz questão mesmo, você merece, pode ser, você é boa gente. Você é boa gente. Vamos imaginar, pelo amor de Deus, a Lívia é um pouco brava, a Alessandra não tão brava. Aí o mundo vai acabar amanhã, vai, o mundo vai acabar amanhã, de repente. Aí você tem que escolher uma das duas moças para tomar um café, para ter uma conversa antes de partir dessa para melhor. Quem você vai convidar para o café, a Lívia ou a Alessandra? Tem que ser uma ou outra? Meu, Fatiuli, você quer eu sobreviver aqui ou não? Porque se eu sair daqui e escolher uma delas, aí o outro vai me matar. Então, a não ser que elas, veja bem, vamos ver então, a não ser que elas falem agora, gostaríamos de ir as duas, seria isso, Lívia? Claro, um café, um amigo. Sim, óbvio. Faz amigo secreto dos merchanos. Ela é minha amiga secreta. É mesmo? Adia ela, é? Pô, que legal, muito obrigado. Gente, essa é a amizade, Fatiuli, eu não vou trocar por nada, de verdade. Dia que a gente fez amigo segredo, eu acho que foi o momento mais feliz da minha vida aqui, que eu passei, foi muito, muito bonito. Legal. Tudo real, nada de mentir. Ah, não, não. Entendeu? Aliás, bom, fica quieto. Vi alguns por aí, como se diz, das emissoras com irmãs, aqui falar. Vai tudo trabalhar em novela, que a interpretação tá boa, viu? Ó, vamos fazer o seguinte, são 11, não, fiquem aí. Não, fiquem os três aí, são 11h37, na câmera do Marcelo Fatiolinho, ou Fatiolão. Vamos fazer o seguinte, os três vão chamar agora o intervalo comercial do Papo em Dia. Como eu falei, hoje eu só tô na assessoria. Eles vão chamar o intervalo e na volta, a Lilia Guiar vai falar mais dessa ceia de Natal, que ela brilhante, saborosamente preparou pra esse programa ao vivo, com o jeito Papo em Dia de ser. Mas primeiro, os três no detalhe. Chame o intervalo aí. Tchau, tchau, tchau. Começa a câmera? É. Fica com a gente, que o programa volta já já. Com o quê? Com a 6 especial de Natal, o Papo em Dia. Ó, são 11h45, hein? Lilia, e aí, o que que manda agora, hein? Pratinhos todos montados. Tá. Agora vamos... Vamos servir lá? Vamos, vamos. Vou te ajudar, então. Bora. Dá licença aqui. Vamos aqui. Deixa aqui que eu deixei aberto. Por favor. Chayanne. Não, perdão, não. Pera aí, aqui. As mulheres primeiro. Alessandra. Chayanne. Por gentileza. Nossa. Lívia, por gentileza. Que braga. Obrigado. O Lili, o que que temos no prato? E o seu Mário, o que que temos aí? Tem um pedacinho de costela, de frango, arroz, a farofa, batata e salada. Ó, Lívia, antes você... Não vai esfriar, não. Pode ser, sei lá no monitor, tem um texto também pra Lívia. Essa brincadeira que a gente bolou hoje, né? Que a gente... A gente não. Que o João Borges, com a Bianquinha, com a Robertinha Tuma, vai naquela câmera aí. Se vira aí. Tchau e bensão. Faz a simulação de um merchan pra você aí. Antes de mais nada, eu quero dizer pra todo mundo que eu não sou brava, viu? Eu tenho essa fama, mas eu não sou. É bravo assim, é bravo assim. Agora eu quero falar de algo muito importante. Atenção neste recado que eu trago agora. Porque as pesquisas comprovam que a solidariedade estimula a gentileza e gera mais saúde. A verdadeira solidariedade começa quando fazemos o nosso melhor pelo próximo, sem esperar nada em troca, não é verdade? Então seja solidário agora mesmo. Não espere mais. Em 2019, façamos da solidariedade o nosso lema. Afinal, quando somos bons para os outros, somos ainda melhores para nós. Eu tenho certeza disso e o meu desejo é que o seu ano de 2019 seja cheio de solidariedade, de coisas boas, de amor ao próximo. E essa troca vai fazer toda a diferença. Eu tenho certeza disso. É isso. É o Líder! Tanto que, já que falou bem, como todos os outros, vai ser a primeira a ganhar a cesta da pan. Espera aí que eu estou de costas. Olha, essa é para você, por favor, cesta da pan. Alessandra, para você, por favor, cesta da pan. Seu Mário, para o senhor, a cesta da pan. Para o senhor, para o senhor, a cesta da pan. Produtos pan, o senhor, a cesta da pan. O senhor, o Mário já mandou aí um tabletinho. Então entregue-se às cestas hoje. Ah, você também quer? Olha aqui. A de 30 anos, eles me daram o meu chocolate. Empresa 100% brasileira. Chocolate, pop pan, chocolate, pão de mel, tem tudo que é bom aqui. Nessa pancinha, o que tem de chocolate pan, que eu vou te falar, viu? Ah, meu Deus do céu. Lili, também vai fazer? Lili, vem cá, vai lá no TP, vai lá no monitor? Vai lá, então vai lá. Corre lá, Lili, por favor. E essa sacola é sua, hein? Vamos ver se eu mudo de carreira, hein? Vamos lá, Lili. Nunca fiz merchan na vida. Calma, pô. Sempre tem a primeira vez e a gente nunca esquece. Vem aqui pra ponta, porque não se pode ficar na frente do monitor. Sempre de ladinho. De ladinho, isso. Pronto. Durinha, só mexe a boca agora. Eu tenho, trago agora um recado importante pra você. Sabia que os filósofos afirmam que não há satisfação maior do que aquela que sentimos quando proporcionamos alegria aos outros? Isso mesmo. Este ano, viva seus bons momentos intensamente. E mais do que isso, saiba compartilhar com os outros. Não perca mais tempo. Felicidade é saber aproveitar todos os momentos, como se fossem os últimos. Ligue agora mesmo. Ligue agora mesmo para alguém e diga o quanto essa pessoa é importante em sua vida. Abraço e quem te faz feliz. É, Lili! É, Lili! Vamos voltar lá, vem cá. Ó, aproveita, Lili. Meninas, cuidado, hein? Aproveita, aproveita aqui, né? Vai que, coincidentemente, foi um texto que tem a ver com esse seu momento. É, vai que... Quer anunciar um telefone, alguma coisa, ou é melhor ficar quieta? Não, redes sociais também. Então tá bom. Ah, meu Deus do céu, viu? Seu Mário, ó, funciona naquela... Ricardo, pode ser, ó, naquela câmera ali, seu Mário. Deixe uma mensagem de Natal, fale o que o senhor quiser falar olhando naquela câmera ali, por favor. Por favor. A minha mensagem de Natal, eu quero que todos nós sejamos bastante felizes, curtir esse Natal, um Natal bastante diferente de outros, quem sabe, mas será um Natal que marcará para todo mundo o que será o próximo ano. Contamos que, no próximo ano, melhoria sensível estará sendo observada. E pra isso, cogumelo do sol, gente, é algo indispensável. Claro, tenho que falar do meu produto, né? Tomar cogumelo do sol faz parte da sua vida. Então, são substâncias que existem dentro que você nem imagina. Coisa que vem do céu, vem da alegria. Por isso que o seu Mário é o Milton Neves do Oriente. O homem tá numa fase que eu vou te falar. Ó, João Borges, vem cá, João, vem cá, vem cá, vem cá. Vem aqui, João. Imagina que eu sou o Tolentino, é ordem, você não pode falar não. Vem cá. Vem cá. Ah, o Mickey, o Mickey, aí, boa, Borel, Borel, já ganhou pontos em relação ao Jadson. Fique esperto, Jadson. Eu escondidinho. Por que você teve a ideia de convidar esses profissionais da área da comunicação comercial para que hoje estivessem, que foi uma ideia sua? Por quê? Conte aí, conte aí, conte aí. Bom dia. Bom dia. Porque nada é sozinho, né? Sim. A gente tá aqui por causa de um propósito, levar entretenimento. Pra isso tem que ter parceiro comercial, senão a roda não gira. Então todo mundo é unido num ideal só. Então nada como... Eu nunca vi ninguém, nenhum programa homenagear os... É, é mesmo, é. É, somos gratos a vocês estarem aqui com a gente. A gente que agradece. Aê! É, é, é. Ó, atenção. É Jota ou não é? É! O apelido dele era o Príncipe de Piracicaba. Olha, diz que a mulherada se... Eu vou falar o termo que eu... É o meu jeito também, eu não tenho muita... Eu não tenho muito segredo. A mulherada só voltava a se esbofetear por ele. Mas só Janaína conquistou este coração. É, era o mais pedido. Olha, eu vou te falar, viu? Que fase, hein? Todos na ceia. E ó aqui. Ó, o distinto aqui, ó. Ficou a ver navios. Ó o pratinho vazio. Olha que tristeza, hein? Ó, Lili, por favor, né? Poxa. Lili, redes sociais, as suas quais são mesmo? Chefe Lili Aguiar. Chefe Lili Aguiar. Manda um beijão para o seu pai, para a sua mãe, para a sua filhota. Parabéns por tudo. Continue com a gente, por favor, aí, às quartas-feiras agora do ano que está chegando. Contamos sempre com você, viu? Chayanne, Lívia, Alessandra e seu Mário. Muito obrigado. Que vocês tenham na vida pessoal e profissional mais sucesso ainda. Muito obrigado pelo carinho, pela gentileza, pela confiança. Eu sempre falo, isso é muito prático, né? Independente se vocês continuam ou não, se são parceiros comerciais ou não, que vocês continuem sendo amigos, que é o mais importante. Isso é o fundamental. Muito obrigado por estarem aqui, viu? Chayanne, só manda um beijo, por favor, para o meu tio Finito, que é aniversário dele. Finito? Onde está todo mundo, a família inteira assistindo. Finito? Porque é aniversário dele. Alô, titio Finito? Como diria, por exemplo, o nosso Borel? Que sobrinha, hein, titio? Parabéns, titio. Parabéns, titio Finito. Ei, titio, que fabricação. Ó, vamos lá, chega, vem aí o Décio Pitinini com curtas e quentes. Quem é que fala assim? Ah, o Silvio Santos, né, que fala assim. Amanhã voltaremos ao vivo com o Papo em Dia. Muito obrigado, paz, saúde, amor, esperança e até amanhã. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti